Hoje é dia de recebidos no mês de outubro aqui no canal. Gente, se preparem, porque como eu já falei mil vezes, vocês perceberam aí, eu passei outubro inteiro viajando, ou seja, acumulou muita coisa. Vamos começar então com essas sacolinhas da Make Up For Ever, porque maquiagem nunca é demais, né? Pra mulher, gente, make nunca é demais. Então vamos ver aqui. Então, da Make Up For Ever, eu ganhei duas sacolinhas, né? Uma é de batons, separamos pra você as novas cores do batom Artist Liquid Matte. Além de uma ótima fixação, ele não deixa os lábios secos e garante efeito aveludado. Gente, já estou apaixonada, como assim? Cinco batons novos. E ganhei também o Artist Face Color, que é altamente pigmentada, homogênea e fácil de aplicar. Hum, é tipo uma paleta, gente. Vamos ver aqui. Que lindo! Estou achando a profissional. Olha isso! Tem o blush, o contorno e o iluminador. Incrível, perfeito pra levar pra viagem. Simplesmente amei. Agora vamos ver as cores do batom, não vou me controlar. Gente, olha essa embalagem, que maravilhosa. As cores lindas também. Tem dois tons de vermelho que eu já amei. Esse rosinha, esse roxo que eu estou achando um pouco too much pra mim. Quem sabe no Halloween, ano que vem. E esse aqui é tipo um vinho, assim, super bonito também. Amei, obrigada, Make Up For Ever. Sou muito fã das maquiagens da marca, são incríveis. Agora vamos da Época Cosméticos e Perfumaria. Ai, que bonitinho, gente. É necessário dos sonhos, ó, fofo. Ah, eu ganhei uma coisa que eu já tenho, que eu já uso, que são as máscaras minerais da Vichy. E, gente, essas máscaras são incríveis. Inclusive, levei pra viagem, pra quem viaja muito aí. É muito bom. No dia seguinte, assim, sabe, que você chega, assim, num lugar diferente, tá com aquela cara inchada. Com aquela cara ressecada. Vale muito a pena, são todas incríveis. Eu já usei essas duas aqui. A rosinha e a verde. E são maravilhosas. Obrigada, Época. Obrigada, Vichy. Laundry. A dona cara New York está lançando a nova campanha da sua icônica fragrância oriental, Be Tempted. Sabe, gente, aquele perfuminho que é uma maçã, que é super famoso? Então, ganhei. Ela é inspirada na sensualidade da Big Apple, ou seja, Nova York, né? E traz notas mais marcantes e ultra sensoriais. E como uma mulher sensual e de atitude, gostaríamos que você conhecesse em primeira mão. Hum, vamos... Olha que lindo. Demais, né? Parece, tipo, frutos proibidos da Eva. Tá toda vermelha. É, a Muriel tá tirando sarro, que eu só tô... Que eu falei que eu não gostava de vermelho, não sei o quê. Eu tô amando vermelho, inclusive, Muriel. É o que tava faltando. Ai, eu não acredito. Gente! Olha essa sensualidade. Que lindo. Que lindo! Olha as colas. Era o que tava faltando, gente. Um bode sensual vermelho. Vou experimentar isso. Hum, amei. Gente, eu sei que amo tudo, mas é que eu realmente amo. A Muriel me conhece. Não é verdade que eu amo tudo? Eu sou assim, não é pras câmeras, não. Achei muito bom, amo tudo. Que bom ser assim, né? Melhor que eu odiar tudo, fala sério. Meu senso crítico não é dos melhores, mas sou feliz. Benefit. Ai, gente, eu tô arranhando as maquiagens, hein? Posso falar? Eu tava viajando e eu pensei nem vou comprar maquiagem. Eu não vou gastar com isso porque eu ganho. E ó, ganhei mesmo. Muito feliz. Olha isso. Olha isso. Muriel é da Benefit. Você tem noção, gente? Benefit é uma das marcas que eu mais amo na vida. Ah, juro. Tem embalagem. São as mais lindas. Gente, olha tudo que eu ganhei. Tá escrito aqui tudo que eu ganhei. E a Muriel tá falando pra eu errar porque tem muita coisa hoje. Eu tô, tipo, tensa. Eu ganhei várias coisas para sobrancelha, para os olhos. Gente, como assim? Corretivo, efeito airbrush. Esperamos que goste. Gostei pouco, né? Nunca esqueça que sorrir é o melhor remédio, Muriel. Tcharam. Eu vou mostrar rapidinho algumas coisas que eu já uso e amo. aqui pra vocês. Olha, coisas que eu não vivo sem da marca. Deixa eu ver se eu trouxe. Se eles mandaram, né? Pera aí. Gente, olha que bacana. Não tem nada que eu já uso. Olha que melhor ainda. Tudo novo. Tudo novo. Não, eu sei que The Real é a máscara, tá? Que é incrível. É muito boa. Eu não conheço esse, que é uma caneta delineadora. Parece muito boa também. E assim, a Benefit é muito famosa pelos produtos de sobrancelha. Então, eu uso um que eu tava procurando aqui, mas não tem. É o Gimme Brown, que é muito bom. Mas tem algumas opções, outras opções aqui também, ó. Tem o High Brow Pencil, que é um pincel pra sobrancelha. Esse aqui é outro tipo de pincel pra sobrancelha também, que é a prova d'água, dura 12 horas. Enfim, olha, esse daqui é um Brow Powder. Ai, gente, eu quero testar tudo. Querem vídeo testando produtos Benefit? Deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Tem removedor também de máscara. Tem uma... Olha isso! Uma sombra. Esse aqui eu vou ter que mostrar. Gente, olha que legal. Tipo assim... Ah, é pra quem tipo eu que não sabe maquiar, tá vendo? Daí você passa aqui... Ai, meu Deus. Você passa assim... E daí passa assim, entendeu? Porque já tem a sombra de cima, que é iluminadora, e a sombra de baixo, que é mais escura. Incrível, amei! Adoro coisas práticas. Maravilhoso! Enfim, Benefit, obrigada vocês acertaram. Eu sou realmente muito fã da marca. E quem quiser aí, review dos produtos, é só deixar aqui embaixo. The Body Shop. Olha que legal que a Body Shop me mandou. É a edição especial de três anos de comemoração da marca no Brasil, que é o perfume... Não, é o Serum Lolita com a Glamour, né? É uma edição especial que foi feita junto com a revista Glamour, que eu amo também. Gente, calma aí. Ah, o perfume, gente. Isso também era um perfume, porque o perfume tem notas de frutas vermelhas, flores brancas e baunilha. Ou seja, tudo que eu gosto. O único problema é que talvez eu queira comer o perfume, em vez de usar. Vamos ver. Você não botou esse perfume passado nesse braço? Eu passei um no braço, outro no outro. É a tendência agora misturar fragrâncias, entendeu? Você quiser pôr no mesmo braço. Fica uma coisa maravilhosa. Nossa, muito bom. Dá vontade de comer? Dá. Obrigada, Body Shop, Glamour. Vocês arrasam. Nick Vick. Nick Vick. Aquilo. Gente, a Nick Vick mandou, sabe o que? Pra mim, shampoo a seco, que realmente é super importante. Ainda mais essa rotina corrida de viagem, sabe? E olha que fofo. Esse aqui, pequenininho pra levar, dá pra levar pra viagem. É muito incrível, né? E esse tem hortelã e melissa. Então, tem depantenol, vitamina E. Então, além de deixar o cabelo menos oleoso, que sabemos que é um problema, ele também hidrata. Amei. Obrigada, Nick Vick. Vou usar. Vai estar comigo, não é necessário de viagem. Tadã! Gallerist. Pra quem não conhece, é um e-commerce muito incrível, que eu adoro. Vamos ver o que eles me mandaram. Olha que legal, gente. A colaboração de duas marcas que eu adoro. O Gallerist e a Summer House, que é uma marca de biquínis que eu amo. Tem vários biquínis deles, são lindos. É de Ilha Bela. E eles fizeram uma coleção juntas. Super estilosa. Olha isso. Amei. Muito lindo. Vocês sabem que eu adoro essa estampa, né? Ou seja, incrível. E tem um pequeno mix de estampas também. Ai, amei. Olha, e é grande assim, dá pra fazer vários laços. Amei. Dá pra usar hot pants também, né? Que eu amo. Amo calcinha de vovó. Ou virar. Será que dá pra usar os dois lados? Acho que dá. Ó! Gente, se não fosse a Muriel, eu jamais usaria dos dois lados. Muriel salva a minha vida. Obrigada, gente. Duas marcas que eu amo, super admiro. Adorei. Boticário sempre me manda várias coisas incríveis. Oi, Lu. Inovador. Esse é o desejo de make de outubro. Tenho certeza que você vai amar. Ah! Tava muito louca pra testar. É um delineador que tá dando o que falar aí na internet. É um delineador líquido roller. Olha isso. Tá vendo? Parece um fatiador de pizza. Mini bolinha que ela gira. E daí você faz o delineado. Entendeu, Muri? Aqui, ó. É uma pizzinha. Que bonitinho. Daí você faz e é muito mais fácil, entendeu? Nossa. Super inovador, né? Será que assim a Muriel vai conseguir fazer um traço, gente? Será que assim vai conseguir passar um delineador? Eu tô louca pra fazer uma aqui e fala com a Muriel. Eu deixei aí no vídeo. Porque ela falou, ai, não vou saber, não sei o quê. Mas aí eu falei, ai, que engraçado. Ai, que linda essa caixa. Adorei essa combinação. Linda, né? Tá certo? Ai, que bonito. Calma que eu não vi. Gente. Ai, que fofo. O amor pode sair onde você menos espera. Ai, foi ruim. Ai, gente. Amei. Gente, olha que legal isso. Meu, recebidos também a cultura. Você sabia dessa, Muriel? Lógico. A surpresa das flores escondidas dentro do figo foi a inspiração para o boticário criar florata, flores secretas. Minúsculas, elas se desenvolvem no seu interior. E quando maduras, transformam-se em pequenos frutos. Sabia disso, Muriel? Que existia flores escondidas dentro do figo? E eu amo o figo. Tipo, amo. É uma das minhas frutas preferidas. Pra comer com salada, assim. Gente, eu amo. Ai, onde que eu coloco agora? Eu já usei todos os meus lugares. Ai, exagerei. Bom, né? Você concorda comigo que é bom? Então tá. Então é bom. Nossa, bem bom. Tá vendo, gente? Eu gosto de tudo, mas é bom. É porque é bom mesmo. Porque eu só recebo coisa boa, entendeu? O negócio aqui é assim. Muito bom, né? Ah, olha que fofo. Calma, eu tenho que ler essa parte. Florada acredita que as melhores romances são espontâneos e cheios de surpresa. Por isso, convido as mulheres para se deixarem apaixonar e perceber que o amor pode estar onde menos se espera. Porque o amor, assim como os melhores ingredientes, podem estar onde menos se espera. Ai, de vapor que dentro do figo. Chorando, gente. Momento chorando. Recebi outro perfume aqui do Boticário. Né? Que eu acho que é um perfumista. É um perfume, Muriel? Malbec Gold. Depois de apreciar um bom figo, vamos tomar um vinho? Ó. O Boticário apresenta Malbec Gold com exclusiva tecnologia Gold Sense, que associada ao processo exclusivo de Malbec, traz uma fragrância intensa e marcante para aumentar o quê? Seu poder de atração. Então, gente, esse é um perfume masculino aqui do Boticário e traz destaque Amber, considerado ouro líquido da perfumaria. Você acha que eu tenho uma voz sexy, assim, pra eu combinaria ou não, daqueles canais? Não, né? Tipo, venha comigo. Não? Melhor não, amiga. Experimentar esse perfume, não, eu não posso fazer esse sotaque, né? Perfume sensual. Vamos na caixa, então. Sensual. É forte, é um homem... Homem, é uma mão da... Muriel, aqui é um canal de família, gente. É uma mão, viu? Uma mão sensual. Olha que legal, a Malu Furtado, que é da Maldivas Beachwear, que é uma marca de biquínis, enfim, Beachwear, né, de Vitória, no Espírito Santo, me mandou esses biquínis e ela escreveu uma carta muito fofa e falou que a marca tem toda essa coisa Wanderlust, aventureira, assim como eu, ou seja, já amei. Eles me mandaram esse biquíni aqui, que é o Ripple, tá vendo que é esse modelo aqui, que empina o bumbum, olha aqui que beleza, que é na cor dourada, que é prosperidade, pra eu prosperar muito no próximo ano, muitas viagens. E a loja também, ela envia pra todo o Brasil, tá, gente? E também está abrindo a primeira loja em solos europeus, adivinha onde, Muriel? Portugal. Portugal! Então, nossas amigas portuguesas também vão poder usar o melhor beachwear do mundo, que é do Brasil, gente! Portugal tem muitas maravilhas, mas nosso biquíni é o melhor, tá? Ó, olha que lindo, lindo, né? Essa saída. Nossa, muito bonito. Não é, Mara? Nossa, muito bonito. Amei. É, mas não junto o biquíni. Gente, incrível e diferente, né? Bem bonita. Obrigada, Malu, eu realmente amei, parabéns pela marca e sucesso aí pelo mundo. Ateliê das Calças. Ai, eu já conheço essa marca, é super legal. Olha que legal, gente, essa calça é uma colaboração entre o Ateliê das Calças e a Verena Smith, que é uma artista, e ela resultou em cinco modelos limitados de calças idealizadas, desenhadas e personalizadas para exaltar o quê? Essência feminina. Ai, já amei. Já? Nossa! Amei. Nossa, lindo. Amei. Ai. O quê? Ó, que mulher sensual. No louco. Want to kill you, yeah. Usa aquele body vermelho por baixo dessa calça, uma camisa, calma, e depois vira o bombom e já manda mensagem. Tá na ligadinha esquerda ali, ó. Gente, porque eu gosto assim, roupas com mensagens subliminares. Ai, amei. Linda, linda, linda essa calça. Brincadeiras à parte, é o estilo de calça que eu gosto. Bem alta, assim, esse jeans, mais jeans mesmo, sem stretch, sabe? Amei. Estou louca para experimentar. Mais do Boticário. Olha que fofinho isso daqui. Pausa pra embalagem. Primeiro que eu tô, tipo, apaixonada por essa embalagem. Achei muito, muito linda. É um hidratante de efeito mate, sim. A obsessão por mate chegou até o hidratante. É que é um hidratante que você passa e fica sequinho na hora, sabe? Não fica aquela coisa melequenta. Além disso, recebemos autobronzeador, protetor solar. Ai, gente, vem verão. Tô amando. Creme hidratante para as mãos, protetor solar de rosto e um... Esse aqui eu quero usar, gente. Eu adoro protetor solar, tipo de óleo, assim, sabe? Eu tenho uma alma carioca, entendeu? Com óleo de canela. Amo. E deve ficar morena, porque canela, querida, deixa a pele, tipo assim. Cor do verão. Ao contrário do que eu tô no momento. Tufiduec. Outubro rosa. Bom, já estamos em novembro, mas o que vale é a intenção, né? Bom, gente, aconteceu uma ação super legal do Outubro rosa. Fight for life, pra quem não sabe, né? Acho que muita gente sabe, mas enfim. Outubro rosa é em relação à prevenção do câncer de mama. Infelizmente já foi, eu não tava aqui. Mas não é porque o mês acabou, que a prevenção, né? A luta contra a prevenção do câncer de mama acabou. Então, acho que super vale a pena falar. E obrigada, Tufiduec, pela... E Clinique também, né? Que eu recebi um batonzinho rosa da Clinique também. Pela camiseta e pela conscientização. Como estamos falando de mulheres. Agora vamos pra mulheres super poderosas. Tá muito tipo girl power esse... Né? Esse recebidos. Eu tô sentindo falta das comidas. Tô com fome. Tô falando uma fome. A Zack, você sabe que toda mulher tem um super poder de ser o quê? Maravilhosa. Por isso criou a Zack e Wonder Woman, a sandália que toda heroína deseja. Muriel, sua cara. Minha cara mesmo. É a sua cara. Não só porque eu sou maravilhosa, né? Porque ela adora essas coisas. Ela adora a ginela assim. É a cara da Muri. Temos também uma camiseta Wonder Woman, gente. Mara. Zack, Tim Zack e Marina Malfini, obrigada. Adorei. Gente, pausa pra essa que é a sacola mais fofa da história. Eu achei muito, muito linda. Da Libertité, que é uma loja muito incrível. Gente, que fofas. Me mandaram uma gatinha super fofa feita à mão, que sempre aquece meu coração, né? Pessoas que param pra escrever. Fiquei muito feliz. E elas me mandaram dois presentes que fazem parte desse conceito de slow fashion, que eu acho muito legal. Que é uma moda mais artesanal, feita à mão. Esse aqui é pra você? Quebra a minha. Muri, vinha que abrir o seu também. Tava com saudade também, Muriel. Tava faltando comida e presentes pra Muri, por enquanto. Verdade. Né? Tomara que tenha comida. Só tá faltando comida agora. Vamos lá. Fica lá em Catanduva, a cidade que talvez a Muriel, quando ela casar e me abandonar, vai pra lá. Mas calma, gente. Vai demorar pra isso acontecer. Aquelas que fica gorando o casamento da minha. A minha é preta. Ai, zêmeas. Ai, que fofo. Muito fofo. Gente, amei. Muito fofo. Uniforme... Vamos combinar a visar juntas? Vamos. Uniforme de trabalho. Amei. E olha isso. Eu queria muito uma dessa. Você sabe que eu queria, né? Pra ir de mal de palha mesmo. Gente do céu. Estou in love. Cadê? Tô apaixonada. Linda. Tô muito, assim, muito apaixonada mesmo. Maravilhosa. Gente do céu. Vou arrasar nos looks de verão. Era o que tava faltando, sabia? É verdade. Tava muito faltando. Vários looks a gente queria. A gente pensava. Vamos tirar uma foto com isso aqui. Não, não. Mas falta uma bolsa de palha. Ai, agora ganhei. Agora tem. Obrigada. E eles entregam pra todo o Brasil também, né, Muri? Entregam. Amei. É linda. Amei. E vamos fazer... Abacaxi, eu sou de... A minha também. Não, é limão. Limão ciliano. Fofo. Amei, muito obrigada. Vamos fazer um dia da semana que a gente tem que vir vestido igual, tá? Vamos. Vamos. Esse presente aqui do Dutty. Dutty é uma loja de óculos aqui em Londrina, na rua Mato Grosso, 182. Eles me mandaram um óculos. Olha que lindo. Arrasei? Arrasou total. Muito lindo e super levinho. Adorei. Obrigada, Dutty. Tanam. Nossa, pesadinha. Ah, L'Occitane. Marca que eu amo. E ganhei, gente. Concentrado de Finesse. Gente, é um creme de amêndoas que eu amo. Tudo que é com amêndoa. Que é pra melhorar a celulite e trazer elasticidade e tonificação à pele. Ou seja, perfeito pro verão, né? E isso aqui deve ter um cheiro, um aroma maravilhoso. E esse daqui é um creme pra mão e pra unhas. Ai, posso sentir esse cheiro? Eu não vou me aguentar. Ai, que lindo esse frasco, né? Nossa, muito bom. Ai, eu amo o cheiro de amêndoas. E fora que hidrata, né? Amei. Obrigada, L'Occitane. Da Galeria Tricô. Hum, vamos ver. Ai, esse é o que eu tô pensando. Gente, olha que lindo. Nossa. Muito mara, né? Maravilha. Olha isso. E ele tem toda uma transparência aqui, tá vendo? Muito lindo, né? Oi. Uma transparência mara. Gente, amei. E o Tricô, ele também tem um... Tá vendo o que tem? É um losango. É, tipo um losango. Sei lá, eu faltei essa aula, eu não sei o que que é. Qual forma que é? Ah, é um losango. É um losango mesmo, tá vendo? Não olha com a cara que eu sou louca. A Muriel tava dizendo que eu tava errada. É losango, sim. Eu não faltei nessa aula de matemática. Obrigada, Galeria Tricô. Obrigada, professor de geometria. Da Intimissimi. Ai, gente. Tava sonhando com essa camiseta. Sabe por quê? Quando eu fui lá pra Verona com a Intimissimi, tá rolando essa campanha. E eu queria uma também, que eu vi várias mulheres, tipo assim, da campanha usando. Eu também queria. Então, essa campanha da Intimissimi é muito legal, porque eles discutem empoderamento feminino, colocando em evidência mulheres de diferentes áreas de atuação que vestem a camisa do que fazem. Por fora, elas são modelos, atrizes, atletas, empresárias, cada uma com seus parques de particularidade e sonhos. Defendem o que fazem, do que gostam e do que acreditam. E então, olha o que eu sou. Outwear blogger. Ai, amei. Underwear Intimissimi. Legal, né? Muriel, você tem vários trabalhos. Você colocaria a Outwear o quê? Tipo assim, a mulher é personal, ela trabalha comigo. O que você colocaria, Muriel? Fica aí o questionamento. É verdade. O que você colocaria? Outwear multifunções. Gente, que fofa. Tá enviando não presente somente pra você, mas pra minha mãe e pra minha irmã. Até pra Nana que nem aparece. É pra Nana. Gente, vem cá, Muri. É pra mim também? Pra você também, hein? Você acha que você ficou sem? Ai, que legal. Mas calma, como a gente vai saber agora qual que é pra qual, gente? Esse maior deve ser pra você. Não é maior, só que é diferenciado no preto. Tá. Você faz assim, é... Não, você foi a primeira a escolher, você pega o melhor. Olha que legal. Vamos ver todos, então. Olha que legal. Renata, ela é designer de joias. É tudo em prata, com cristal natural. Olha que lindo. Olha que lindo. E as joias foram pensadas para iluminar quem usa, para ter sempre a energia do cristal por perto. Olha que lindo, eu amo. Sabia que o cristal realmente faz super diferença, né? Esse aqui é rosinha. Dá uma energia. Ai, amei o seu também. Fofo, né? Muito lindo. Vamos escolher. Será que a gente tá sendo maldosa escolhendo? Imagina, amiga. Ó, tem um rostinho também. E o do verdinho. Ah, acho que eu gostei do meu mesmo. O seu é o quê? O meu é verdinho também. Será que é pelo signo? Acho que não, né? Acho que não. Se for assim, tem dois verdes. Ai, olha, tem um cupom de desconto pra quem quiser comprar, pra seguidoras. Eu deixo sempre o Insta aqui embaixo, tá, gente? Gente, e o cupom de desconto, a gente vê qual que é. Wanderlust. Ai, que bonitinho. Fofo, né? Escolher o seu? Gente, ai, eu não sei. Eu vou escolher ali nos bastidores. Muito fofo. Muito fofo, né? Da Muse Oficial. Muito obrigada, eu amei. Olha, Muri, levando todos. Tá vendo? Vai ficar com todos. A gente não vai dar pra minha mãe e a minha irmã. Volta aqui. Meu Deus. Sim. Luiza e Muri. Estou sempre acompanhando vocês no Insta e no YouTube. Confesso que é o viciante. São minha dupla preferida. A gente arrasa. Acreditamos que o estilo de vida é mais leve e descontraído. Sem abrir mão do conforto, da simplicidade, dos pés do chão no verão ano todo. E dá vontade de se sentir livre em todos os momentos. É uma multimarca que envia pra todo o Brasil e atendemos por direct. Divinasse. Obrigada, Tassi. Ai, amiga, mais um dia que a gente tem que combinar a usar igual. Mais um dia. A gente podia combinar, assim, tipo, toda quarta-feira a gente tem que se vestir igual. Bem adulta. Bem adulta. Bem adulta. Então, tá bem que segunda-feira a gente tava praticamente igual, sem combinar. Que fofo, né? Eu amei. Muito linda. Muito obrigada. Divinasse. Eu vou usar o rosto. Muito lindo, Mourinho. Deixa eu ver. São cheias das pedras, ultimamente. Que fofo também. Bonito, né? Uma graça, né? Foi bem diferente. Bonitinho. Amei. E muito linda a pedra. Obrigada, Ciane. Arela Makeup. Gente do céu. Falei que eu não... Ainda bem que eu não comprei maquiagem nessa viagem. Ai, olha que legal. São maquiagens de várias youtubers. Becca Bright, Renata Mens, Fafela e Duda Fernandes. E são muito lindos. Temos batom líquido. Deixa eu abrir aqui, vai. Então, gente, olha que legal. Temos base, temos... Olha que bonito isso daqui. É um blush da Becca. Super bonito. E vários batons também. Obrigada, meninas. Não, gente, a blush é demais. Olha isso. É muito fofo. Muito. Gente, é uma linha de Halloween. Gente, não. E olha isso. É uma espuma de banho. Você coloca, sabe, na banheira e é um gatinho. Não dá. É muito legal. Não, é uma espuma de banho. É muito legal. Você coloca, ela faz... Ai, meu Deus. Entendeu? É uma... E olha isso. Joga essa bomba na água e cinta o gel dos águas marinhas. De alisar sobre sua pele. Está meio para baixo nesse tempo macabro. Estava chovendo aqui. Mix de tangerina, toranja e óleo de licea, cubepa. É perfeito para elevar seu espírito. Gente, eu amei. Demais, né? Muito legal. Amei. Lush, vocês arrasam. E design sempre mostra. Manda sapatos incríveis. Ai, olha que gracinha. Muito fofos, né? Muito lindos. E design sempre arrasa nos sapatos. Obrigada. Academia do dia. Gente, tem muito sapato aqui. Ei, Lu, lindona. Tudo bem com vocês? Somos seus admiradores fiéis. E ficamos super felizes com o seu retorno. Espero que goste. Arrasem nos looks com os mimos. Um beijo grande da equipe Werner. Muriel, você aprontou, né? Você escolheu, né? Tá bom para vocês? Gente, olha o tanto de sapato. Tem tipo salto alto, salto médio. Temos também rasteirinha. Temos também sapato mais invernal, gente. Para o verão. Olha aqui, tem de tudo. E são todos lindos. Amei. Meu preferido. Acho que o meu preferido é esse. Amei. Obrigada, Werner. Arrasaram nos presentes. Fiquei muito, muito feliz com meus sapatos novos. Agora, da Natura Ecos. E olha que legal, gente. Essa sacola aqui é feita de material reciclado. Criou, ó. A designer Raissa Seidler High criou essa bolsa com estampa exclusiva desenhada à mão. Feita de 100% de algodão reciclados. De mais de 1.500 garrafas. Fete. Gente, olha que legal. Usam produtos para cabelo com óleo de patauá. Que diz que fortalece os fios. Que é o que eu preciso. Então, tem shampoo, condicionador. Olha isso. Óleo fortalecedor é tudo realmente para fortalecer. Máscara, tônico capilar para o cabelo crescer. Ai, gente, eu quero. Estou muito feliz. Tem cápsulas de óleo concentrado também. Tudo para crescer o cabelo. Amei essa linha, tipo, para mim. Será que eu vou ficar cabelo? Obrigada, Natura. Sempre arrasando, né? Nas matérias-primas aí. Explorando a biodiversidade do nosso país. Que é maravilhoso. Ai, gente. Como eu amo esses produtos da Australian Gold. Que são o acelerador. Dark tanning. O acelerador nosso da que eu tenho é muito, muito bom. Que ele faz você bronzear mais rápido, sabe? É muito incrível. E tem esse também, que é um com um FPS 30. É um spray em gel. Só que ele tem bronzer instantâneo. Então, é ótimo. Sabe? Quando você está com aquela cor de palmito, assim. Chegando na praia. Você já passa. Já fica assim. Dá uma mentidinha que já está bronzeada, sabe? Daí o efeito psicológico também faz milagres. Obrigada, Australian Gold. Vamos para as últimas coisas. A gente está acabando. Se você não deu aquele like no vídeo, está aqui até agora. Deixa aquele joinha para mim, tá bom? Comente o que você está achando. Que eu sei que você está lendo, vendo os comentários. Então, bora comentar também. Está até agora. Tem que dar um like. Está até agora. Tem que dar um like. Tem que compartilhar o vídeo. Falar, meu. O melhor recebido da vida. Gente, juro. Lustre do castelo. Eles arrasam. Eles têm cada coisa maravilhosa. Tipo, de decoração, assim, cool. Sabe? Uma coisa meio... É Pinterest, né? Uma coisa meio escandinava. É muito legal. Eu sou muito fã da loja. Não, Muri. Vocês sabem o que é isso? É um troféu botânico inspirado que eles usam isso na Escandinávia. E daí você coloca aqui, tipo, galho, flores. Dá pra colocar até, tipo, assim, várias coisas. Galho seco, que fica meio que uma vibe alce, sabe? Mas dá pra colocar planta também. Muito bem. Olha isso. Não, muito bem. Fica maravilhoso. Ai, eu amei. Amei. Super diferente. Muito incrível. Já vamos pensar num lugar pra colocar urgente aqui. Amei. Meninas, vocês arrasam. O lustre do castelo tem cada coisa. Sério, eu sou muito, muito fã. Obrigada por mais um presente maravilhoso. E pra terminar com o kit chocante, que contém tudo o que você mais sente falta nos anos 90. A Muri é uma 80s girl, como eu. Então a gente viveu nos anos 90. O que você mais sente falta nos anos 90, Muri? Vamos ver se vai estar aqui. Eu sinto falta. Eu já sei o que tem aí, mas eu... Mas eu ia responder exatamente isso. Gente, então é o press kit desse filme chocante. Que eu acho que já passou, mas ainda dá pra gente ver por aí na TV e tal. E olha isso. Nossa, eu adorava essa mola. Era muita emoção essa mola. Eu nunca fui boa. Sério? Isso aí? Aham. Ah, não tem muitas habilidades pra fazer isso, né? Mas eu ficava brincando. Não. Não, melhor. Tamagotchi, gente. Eu vou ter que ativar. Eu vou ter que ativar. Juro, eu não quero mais trabalhar. Eu quero brincar com o meu tamagotchi. Mas sabia que eu era péssima com o meu tamagotchi? Você falou pra mim. Meu, você era boa. Será que eu vou ser uma mamãe? Juro, eu tô muito chateada. Será? Gente, tamagotchi, pra quem é jovem, não sabe. É. É tipo o nosso filhinho, entendeu? Tem que cuidar do seu bichinho virtual. Tipo, tem que alimentar dele, ficar pitando quando ele tá com fome, né? Tem que ter algum aplicativo pra vídeo virtual. Certeza. Era nisso daí que a gente brincava. Nossa, essa amoeba. Então tá super na moda, mas era da minha época, queridinha, esse negócio. Eu adorava brincar com vocês. Eu não gostava muito, sabia? Gente. Isso aqui, ai, aquela coisa... Explode na boca. Explode na boca. Ah, incrível. Nossa. Temos esse daqui. Eu não sabia que era o dos anos 90 isso daqui. Ah, meu preferido. Ah, é. Ele ia falar isso. A minha maior saudade dos anos 90 era ter, tipo, três desses para a casa. Só que eu só gostava desse. Você também? Desse lado aqui. O outro lado não é bonito. Esse aqui... Aquela época eu não sabia que era bonito. Olha isso. É a melhor cor. Mas e o cheiro, o gosto disso? Eu comi isso agora. Eu comi agora. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Nossa, tem esse negócio também com esses oovitos aqui. Incrível. E o dadinho. Gente, muito maravilhoso. Olha o dadinho pra mim. Dô. Ó, gente. Eu dei o único dadinho pra Muriel, tá? Vocês falam que eu deixo ela sem... Amém. Gente, eu já quero achar esse filme agora. Me dou vontade mesmo. Quero relembrar os anos 90 que é a melhor, melhor época do mundo. E vou reativar o meu tamagotchi. Tomara que eu tenha amadurecido como mãe agora e consigo cuidar de um tamagotchi, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse longa metragem Luísa Corce que foram os recebidos de hoje. E deixa aí nos comentários qual presente você tivesse que escolher. Um presente desse que eu ganhei, qual você escolheria, tá bom? Você aguentou até agora? Responde aí pra mim. Curtam esse vídeo. Quem não tá inscrito, se inscrevam no meu canal. Mande aí pras amigas. Compartilhem, tá bom? Até a próxima. Beijo.